Graças e paz a todos, Emerson Eliel aqui. Nesse vídeo eu vou colocar aqui uma situação muito estranha, muito diferente. Durante várias renúncias que teve a congregação cristã no Brasil, inclusive a mais conhecida do irmão Marcelo, lá nos Estados Unidos, teve questões aqui no Brasil, várias questões de irmãos tentando anunciar o Evangelho, a Palavra da Verdade, alguns foram tirados do cargo, outros acabaram desistindo e renunciando dos seus ministérios. A questão é que nesse vídeo que você vai ver hoje, algo diferente aconteceu. Durante a lida da carta de renúncia de alguns irmãos, são dois irmãos que estão lendo a sua carta, o motivo da saída, um irmão, ele na humildade assumiu perante a irmandade, a comunidade que ele vivia, que ele não estava apto para pegar a palavra, ainda quiseram acusar ele, eu não vou pôr tudo aqui, tá irmão? Mas quiseram acusar ele que ele ia abrir uma igreja para ele, ele é sempre as mesmas conversas. Aliás, tem o canal aí do Paulo CCB, aquele, vocês vão ver que é um idólatra, né, que sempre está fazendo lá no CCB sem reforma, apologia contra qualquer irmão que faz comentários aqui com o meu canal, né, está sempre chamando tudo e a todos de crítico, porque ele quer uma audiência por esse lado. lá é um lugar que você vê as pregações mais absurdas que ele coloca, e alguns falam que, na minha região não é assim, na minha região é de tal jeito, né, mas ali você vê pelas pregações como andam as coisas. E esse irmão assumiu, né, esse irmão assumiu que ele não queria continuar, né, que não estava apto, ele não assumiu não ter a bagagem necessária para abrir uma igreja, como ele sabe que alguns vão querer acusar ele, né, e é o que vai falar nesse canal aí, pro CCB, igual esse que eu mencionei. Mas o outro irmão já é uma questão que tiraram ele do cargo, já por ele estar insistindo, né, ele cita até gravações que fizeram dele, né, que levam para ministério, ficam entregando, irmão, porque está anunciando o evangelho da graça, né, às vezes os irmãos falam assim, ah, mas é calvinismo, também tem essa outra história, né, é que, claro que quando a gente leva para o extremismo, aí qualquer coisa que vai para o extremismo ali é errado, né, que você não enxerga além daquilo que está vendado aos seus olhos, mas muitas questões são bíblicas, não é ponto de vista calvinismo, né, quando ele foi citar esses pilares, né, do que é graça, do que é o evangelho, uma pessoa, alguns falam que é problema psicológico, com algo psicológico, mas em uma manifestação ali no meio da hermandade, da congregação, uma mulher retomada por um... teve um grito, né, a gente não quer ficar falando aqui, mas ela começou a gritar e mencionou algumas coisas, eu vou colocar aqui para vocês verem. ensinar a palavra de Deus, ou seja, as escrituras, procurando fidedignamente cumprir o ministério no requisito por ele proposto, de manejar bem a palavra da verdade, esses pilares são como, somente a escritura, segundo Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17, somente Cristo, Atos 4, versículo de número 12, somente a graça, Salmos 63 e Efésios 2, 8, somente a fé, Efésios 2, 8 e Romanos 1, 17, somente a Deus agora, Efésios 1, 4, do 4 ao 6, esses pilares eu defendo e sempre defenderei. A pessoa... 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 Eu não fiz a żadidade tirar vocês. Ai, eu vou te ouvir! Você fez a hematidão! A pessoa... A pessoa... A pessoa... Deve ser que você estiver com a água. E você também Não sai Não sai aqui O jovem precisa de você Mas eu vou rastar Esse pé comigo O que você vai ser Campeão Depois alguns vêm aqui no canal Essas pessoas que estão desprovidas de conhecimento Do que está acontecendo E começam a criticar qualquer opinião Que fala que é nós É o canal que está perseguindo a igreja É incrível isso, né? Mesmo mostrando algumas coisas Mesmo colocando na frente Não quer enxergar o que está acontecendo Na sua frente Não quer enxergar a verdade Alguns vêm aí Chegou de nomes baixos Irmão Marcelo Por ter saído Conheceu o evangelho De verdade Como é a graça de Deus Foi lá E achou por bem Batizar na Batista Fez o seu batismo verdadeiro Como a gente sabe Na intimidade dele Não sabe como ele foi batizado Na congregação Esses dias atrás Teve aí o ancião lá Falando para o jovem ir Porque senão Por isso que a vida dele não ia bem Claro que a pessoa vai correr no batizar Não está entregando o evangelho para a pessoa O conhecimento da graça de Jesus Cristo E aí quando aconteceu isso com o Marcelo Ninguém pode julgar ele A intimidade dele As pessoas falam de cada nome Estranho Xingando e desmerecendo a pessoa Agora numa situação dessa aqui Dos irmãos com a carta Na humildade Falando Explicando Para não vir com Aquelas mentiras Fofocas Julgamentos O porquê está saindo Inventa pecados Aí eles vêm ali Vai falar Numa carta Que a gente imaginava Que ia dar tudo certo Que ia ficar tudo em silêncio Que os irmãos iam ouvir Aí uma situação dessa Só quem estava ali Ouviu mais coisas Mas para ouvir algumas coisas aqui Eu vou Tentar voltar Para que os irmãos verem Os 1.17 Somente a Deusa Glória Versos 1.4 Do 4 ao 6 Esses pilares Eu defendo E sempre defenderei A pessoa 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 Ai, eu vou te ouvir! Você fez ele pra te dar! Você vai te ouvir! Dê que eu esqueci de você, filho da caramba! E você também! Não sai! Não sai daqui! O jovem precisa de você! Mãe, eu vou rastar esse inferno comigo! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu anotei aqui, eu quero que vocês entendam uma situação. Sei que alguns irmãos vão discordar, não acreditam em certas situações. Aliás, até alguns aí que são mais céticos deviam começar a perceber mais as coisas. Vamos lá! Algumas coisas não dá pra entender muito bem. Mas tem uma outra aqui. Vocês percebam que não é uma fala só, uma pessoa só que tá falando ali. São vários assuntos que entram. Alguns sabem que isso são indicações de vários espíritos. Manifestações de uma pessoa só. A gente vai ver aqui, ó. Há séculos que eu falo, dá pra entender nenhuma parte que ela fala. Parece que é isso. Se não for, vocês me corrigem. Há séculos que eu falo. E tá falando ali, mas o povo tá falando junto. Depois fala assim. Eu fiz a irmandade tirar vocês. Porque tava ali naquela situação de uma fala. É uma frase. Eu fiz a irmandade tirar vocês. Depois já mudou o assunto. O Juninho, um deles ali, né? Falou assim. Juninho, você fez ele batizar. Tá falando outro assunto. Então, são várias indagações. Depois tem ali. Jesus quer que você prega a palavra. E fala pra ficar ali. Não é pra sair dali. E aí você já vai entender o porquê. O jovem precisa de vocês. Tá ali tudo misturado. Depois já fala assim. Eu vou arrastar eles pro inferno comigo. Perceberam? Vocês julguem vocês mesmos. São as falas aqui por meio. São falas embaralhadas. Mas são situações de reclamações. E você fica aí falando assim. Não. A graça maravilhosa. A obra de Deus. Dentro da obra de Deus isso aí? Dentro da obra de Deus acontecer essas coisas? Então, a obra de Deus, irmãos. Ela está além de placa denominacional, templos religiosos. Não é o que você pensa como obra de Deus, né? Ah, é que eu vou lá. Aquela construção magnífica. Que agora for lá pra estrear lá os... Foi o prefeito. Tem até um vídeo do prefeito estreando em Itapeva. A congregação, mídia e política. Eles nem se interessam. Eu só acredito quando essas pessoas realmente se convertem. Senão fica lá só enchendo o ego das lideranças. São quando essas pessoas... Ah, a prefeita fala. Ah, foi um culto lindo. Eu só acredito quando essas pessoas realmente convertem ao evangelho. Né? Aliás, quem faz isso até muitas vezes nem consegue ficar na política. É tão maravilhoso que muitas vezes começa a entender e acaba saindo fora da política. Mas quem quer sair, né? Então, você fala tudo isso como obra de Deus. Isso que aconteceu aí. Os irmãos estavam na humildade explicando o motivo de estar saindo. Você observa esta situação aí. A gente sabe que quando acontece na vida de alguém essas perseguições, essas coisas ficam caladas, tomam uma pessoa. Alguns são ruins mesmo que perseguem o outro. Igual as situações que ocorrem comigo dentro da denominação que eu falei aqui. São pessoas se inventando calúnias e mentiras. Reuniões sem testemunha de nada. Sem nem eu saber o porquê. Mas, às vezes, Deus não me queria mais lá, né? E eu tava insistindo numa coisa, né? E os espíritos maldosos, ruins ali pro meio, com pessoas já maldosas dentro de si. Mas aqui é uma coisa de situação que não foi... Poderia ter ficado quieto ali no meio. Mas começou a instigar muito algo ali onde saiu tudo isso daí, né? Porque quando vai lá naquelas igrejas que ficam inventando coisas, né? Igual tem na Igreja Universal. A gente sabe que é tudo pra atrair pessoas. Aquelas imitações de possessões. Mas dentro da congregação, num momento de renúncia de cooperadores, vocês podem saber que é algo bom. Não é. Eu peço que os irmãos compartilhem esse vídeo, né? Porque alguns aí acham que... Acho que vai querer compartilhar porque alguns não viram. Se não viram, vão ver. Aí a situação eu coloquei num vídeo curto, né? Do shorts. Mas aí foi mais completo um pouco. Deus abençoe vocês grandemente. Graça e paz a todos. Orem. Busquem a Deus. É Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está saindo da denominação. Você que está... Muitas vezes... Ah, mas não tem uma igreja bíblica pra eu ir. Eu não sei pra onde eu vou. Eu tô... Agora eu não sei o que fazer. A pessoa fica um pouco perdida vendo todas essas coisas que estão acontecendo. Eu vou dar uma dica pra vocês. Nada é infalível. Tudo a gente sabe que pode ter erros. Mas tem um irmão aí lá de Curitiba. Nosso irmão Juliano. Juliano Francisco. Com o canal Medita Fé. E tem o Instituto Medita Fé. Formado através desses irmãos. E eles auxiliam os irmãos aí pra ter uma meditação profunda na Palavra de Deus. Sem denominação. Não sei pra você não falar que... Ah, eu saio da congregação. Vou pra outra denominação. A liturgia é diferente. Vou tentar deixar o WhatsApp aí. Vocês entrem em contato. Eles vão te colocar vocês em algum grupo. Tá? Vocês podem ver ali no canal deles. O que for bom pra vocês, vocês absorvem. O que não for, né? Tudo bem. Mas tenta achegar o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro. Genuíno. Entra nesse Instituto. Medita Fé. Conversa com eles. Aliás, teve até uma convenção agora gratuita. Os irmãos custearam tudo. Os irmãos foram lá. Não precisaram pagar nada. Né? Foi algo maravilhoso aí do Instituto Medita Fé. Tem outras organizações aí que cobram, né? Quando vai anunciar o Evangelho. Mas eles não cobraram nada. Foi incrível. Né? E teve esse irmão Juliano Francisco que tá à frente ali, né? Com o seu cargo na Assembleia Cristã. E a Assembleia Cristã também é uma denominação que se vocês puderem e conhecer perto de vocês. Né? Uma denominação já formada nos pilares dos princípios aí. Dos primórdios da fé cristã. São... Então, quem não conhece, procura pesquisar sobre a Assembleia Cristã. Também é uma igreja bíblica, né? Uma igreja que fala em Jesus Cristo em todas as pregações. Que lhe dá o maior valor possível realmente ao Nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça proporcionada por Ele. Até o próximo vídeo. Graças e paz a todos. Deus abençoe grandemente cada inscrito deste canal. Tchau. 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 Tchau.